E o uísque do mal, bala na água, lança na lata E o uísque do mal, que ela joga na chuchota Em cima do meu pau, que ela tá cana chuchota Em cima do meu pau, eu vou fumar do verde Que ela rebola na bunda Eu vou fumar do verde, que ela rebola na bunda Em cima da BMW vai, vai só vagabunda Em cima da BMW vai, vai só vagabunda Levanta o meu copão, que é baile de favela Na juta é só papá, vai começar o Mandela Na juta é só papá, vai começar o Mandela Cabaza que menino que, pro baile da juta Cabaza que menino que, pro baile da juta É só pra o culo, que ela vem tacando a bunda É só pra o culo, que ela vem tacando a bunda É só pra o culo, que ela vem raspando a bunda É a DJ PS4, a culpa é só não se perde Os menlo tá envolvidão e agora eu vou tacar nas tcheca No baile do pega No baile do pega No baile do pega No baile do pega Puta cá nas piranha Nas putas se apega Puta cá nas piranha Nas putas se apega Vai descendo Vai tomar só seu ratão Vai descendo Vai tomar só seu ratão Só pra o culo, que ela vem tacando a bunda Vou te burrar, vou te burrar, vou te burrar minha p*** Vai, vai, levanta o brela O baile do ninguém dorme e ela quer rastar cheia O baile do ninguém dorme e ela quer rastar cheia O baile do ninguém dorme e ela quer rastar cheia Ela quer se envolver com a quadrilha estrela na tara Quer que eu gozo dentro e ganha pensão milionária Se fizer direito não peço pra gozar na cara Ela quer se envolver com a quadrilha estrela na tara Cabaza que mini duque, o baile da junta Cabaza que mini duque, o baile da junta é só Pra o Lulu que ela vem tacando a bunda Então assim, o que a tua filha que te mandou? Eu vou te abrir com a quadrilha E agora aqui vamos até a palЦada Então assim, deixa eu try Bronce Só vou te abrir com a quadrilha E agora? E aí? Obrigado.